Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Bom, hoje é o dia 14 do projeto Trader Tranquilão e vamos aqui fazer aquela nossa análise usando as velas diárias para poder ver se tem alguma coisa para a gente fazer no mercado, seguindo aquela estratégia que está explicada nos primeiros vídeos. Bom, começando pelo euro dólar, na vela normal padrão aqui, né, japonesa, o dia de hoje, quinta-feira, que é essa vela que imprimiu uma vela de indecisão, então o preço chegou a parecer que ia descer aqui o euro, depois testou lá de novo aquela resistência e finalizou com essa tenda um pouco de indecisão aqui, né. Se a gente for para o Rakanashi, a gente vê que a nova vela que acabou de abrir foi abrir uma vela verde, então a gente continua dentro dessa trade, atualmente ela está aqui, ó, essa trade aqui, nós estamos com 49 pips positivos nessa trade, ok? Próxima, dólar e ien, dólar e ien é uma trade que a gente entrou vendido, ontem de madrugada, né, no vídeo que eu fiz um pouco mais tarde, porque eu cheguei de viagem, e nós entramos nesse ponto aqui, o mercado recuperou, desse ponto o dólar se recuperou em relação ao ien, e por isso nós estamos nessa trade aqui com 21 pips negativos, tá? Se formos aqui para a nossa velinha Rakanashi, ela de hoje abriu vermelha também, então não temos nada para fazer, temos que deixar essa trade rolar. Vamos para a Libra, que é um par que teve um forte movimento em relação ao dólar, e se formos para a vela normal, a gente vê que teve um forte movimento de alta hoje, mais um forte, né, depois de todas essas altas, vou deletar essa trade aqui que já saiu, e se formos lá para o Rakanashi, a gente vai ver que abriu no verde essa vela aqui, certo? E inverteu da linha amarela, isso nos diz então, que nós temos que comprar esse par, certo? Nós temos que comprar seguindo a nossa estratégia aqui, ó. Passou para o lado de cima e imprimiu duas velas verdes seguidas, então nós vamos ter que comprar, tá? Compradinho, vamos lá colocar o nosso Stop Loss, vou editar aqui, para que fique no máximo 1,5% da nossa capital, que é o que foi definido de risco máximo lá no começo, certo? Então o preço está no nível interessante aqui, o Stop Loss está abaixo daquela média de 20, certo? Se a gente fosse fazer uma análise fria de Price Action, vamos aqui para um gráfico mais longo, semanal, vamos tentar achar aqui, desculpa, eu fui para o mensal, se a gente for aqui para o semanal, a gente vê que essa semana teve esse forte, relativamente forte movimento de alta aqui, uma certa recuperação desse par. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, que se a gente fosse para uma análise de Price Action, aqui assim, por exemplo, a gente provavelmente esperaria o par retornar num movimento tipo assim, tipo até esse nível aqui, para entrar comprado. Ou seja, eu imagino que esse par ainda vai fazer, por mais que ele continue subindo, ele ainda vai fazer uma retração, por causa, olha só, esse tamanho dessa vela aqui. Tá? Mas a nossa estratégia, manda comprar. Mandou comprar, porque o par fechou aqui em cima. na verdade, estou olhando aqui, idealmente, eu tinha que ter entrado nesse par ontem, né? Na minha análise de ontem, eu não vi de perto o suficiente, talvez. Não, mas no de ontem, ele não não tinha fechado, não, tinha sim, no Hakanash ele tinha fechado. Teria até pegado esse movimento todo aqui. Não, deixa eu pensar. Essa aqui abriu agora, essa aqui abriu ontem, tá. Não, não tinha ainda, o sistema não tinha mandado comprar ainda não, foi só agora mesmo. Então, vamos lá, vamos para o próximo par. Então, nós entramos nessa operação, nós estamos agora com a operação aberta em todos os cinco pares da nossa estratégia. O próximo é o dólar australiano, que, mais uma vez, apresentou uma certa força hoje, tá lá, bem pertinho desse canal diagonal, né? Que a gente traçou aqui, e tem que deixar rolar. Talvez essa seja uma das trades, inicialmente, que eu vejo como mais promissoras, fazer uma análise de dólar, de precepto, que se ele romper, eu acho que ele vem buscar, pelo menos, esse nível aqui, tá? Que é mais um nível importante, horizontalmente, aqui. Nós podemos até, colocar mais uma linhazinha aqui, ó, que é um nível horizontal importante. A próxima resistência, que ele vai lá buscar, eu imagino. Mas não temos muito o que fazer agora, deixar rolar a nossa trade. Essa é uma trade, mais uma que tá contra o dólar, então, nesse momento, todos esses pares aqui, pela nossa estratégia, tanto o ien, o euro, o dólar australiano e a libra, estão contra o dólar, digamos assim, né? Então, nós estamos apostando, entre aspas, numa queda do dólar. Isso que foi, isso que o movimento dos últimos dias do preço fez a gente fazer, seguir na nossa estratégia. Por fim, vamos analisar o nosso euro dólar aqui. O euro dólar, chegou a descer, aqui embaixo, mas o euro se, desculpa, eu falei euro dólar, mas é eurien. Chegou a descer aqui, mas se recuperou, e voltou aqui. Se nós formos lá no Hakanash, nós vemos que o preço abriu vermelho, ainda não é motivo pra gente fechar, ele ainda tá acima da média, ainda tá longe do nosso stop loss. Vamos deixar ver o que acontece, ver se o euro se fortalece. Vale ver aqui, no euro e a gente fez aqui, que olha só, ele tá respeitando bastante esse triângulo que a gente detectou e marcou aqui. Preço veio, encostou aqui, depois que a gente abriu, a gente abriu a operação mais ou menos aqui. Encostou aqui no triângulo e desceu, mas ele tá aqui no meio agora, ele pode voltar e testar de novo. Pode vir até aqui embaixo, mas enfim, vamos deixar rolar e ver o que essa trade nos traz. Tá certo? Bom, por enquanto é isso. Hoje foi esse movimento que a gente teve pra trazer. Amanhã eu não vou gravar trader tranquilão, porque eu vou gravar no domingo à noite, quando abrir o mercado de novo, mas eu devo trazer um videozinho novo pro canal aí. Vai sair post novo no site também. Então, fica ligado. Curte nossa página no Facebook, se você ainda não curtiu. Pra você ficar por dentro de todas as novidades do Forex Social. E é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E até a próxima.